Fala galera, ligada no SMB Lives, tudo beleza? Barbaço na área, passando aqui rapidinho para dar uma notícia urgente de última hora. Segundo informações do jornalista Emerson Júnior, que cravou o acerto de resende com o Bahia em primeira mão, o volante Fabinho, de 35 anos, que estava no Ceará na última temporada, estaria próximo de um acerto com o Bahia. Na temporada 2019, Fabinho fez mais de 50 jogos pelo Ceará, na temporada 2020 também fez mais de 50 jogos, inclusive teve grande destaque na Copa do Nordeste, que o Ceará ganhou do Bahia, indo muito bem nas finais contra o Esquadrão, mas nessa última temporada não foi tão bem assim, fez apenas 21 jogos, um gol, uma assistência e teve alguns problemas de lesão. A idade preocupa, mas é um jogador que se enquadra no perfil de Guto Ferreira, tem posição física e já trabalhou com o treinador, tá? A gente vai falar mais sobre isso na live de amanhã, às 12 horas, aqui na SMB Lives e nos vídeos lá do Sou Mais Bahia, então fica ligado.